E que é um jogo decisivo também, né, Richard? Sem dúvida, a gente desde que chegou aqui traçou que cada rodada seria uma decisão e agora o próximo é do Toledo, é a nossa decisão, nós estamos focados para esse jogo e vamos a Toledo em busca de procurar somar pontos para continuar crescendo na tabela de classificação. Na matemática é um jogo que pode até definir a situação, dependendo do nosso resultado, e do Roma também contra Londrina, a gente de repente, faltando duas rodadas, fica uma situação bem confortável, né? É, eu penso que a cada rodada nós temos que procurar somar, né, e aí independente do resultado do adversário, a gente somando, a gente continua competitivo. Então nós vamos para Toledo com o objetivo de respeitar a equipe do Toledo, saber que é uma equipe de qualidade, uma equipe de um bom entrosamento, que manteve a base da segunda divisão, que tem feito uma boa campanha, mas nós também estamos mostrando nossa evolução, nossa competitividade, então vamos a Toledo em busca de procurar continuar somando pontos para continuar crescendo na tabela de classificação. É medo ou é precaução? Três zagueiros, três volantes, o mais fechado possível? Não, eu acho que é, na verdade, a gente achou uma forma de jogar com três zagueiros que a equipe achou um equilíbrio, não é uma equipe totalmente defensiva, é uma equipe que também tem feito gols nas partidas, mas é o equilíbrio que nós estávamos buscando, a nossa equipe, quando joga com dois jogadores de defesa, fica uma equipe com uma estatura muito baixa, tanto é que os três zagueiros, a gente começou, a gente já está tendo melhor êxito aí na bola parada, na bola aérea, que era uma deficiência nossa, e nem por isso a equipe se tornou mais defensiva. Então, em busca desse equilíbrio, é que a gente mantém a formação, que tem agradado e que tem somado os pontos que a gente precisa. Agora você está com dez jogadores pendurados, você se preocupa, de repente, alguém tomar cartão, desfocar contra o principal jogo também, vai ser contra o Roma, aqui na outra rodada? Claro que sempre se preocupa, desde que a gente chegou aqui, a gente encontrou um grande número de jogadores pendurados, é claro que quanto mais eficientes, mais próximos e mais encaixados nós tivermos na marcação, é menor a probabilidade de se fazer falta, se levar cartões, a gente também tem prevenido os jogadores para evitar cartões bobos, para evitar faltas desnecessárias, mas a cada rodada nós temos que jogar o nosso melhor, nós não podemos entrar morno em campo e os atletas que entrarem em campo têm que dar o seu melhor em busca de buscar pontos na partida e em Toledo não vai ser diferente. Um time bem diferente em relação às partidas anteriores, dois desfoques por opção e dois pelo departamento médio, quatro fora. É, desde o começo, na verdade, nós não conseguimos repetir formação nenhuma e todos que entraram mostraram qualidade, deram conta do recado, isso mostra mais uma vez a força que tem o grupo do Paranavaí e mais uma vez nós confiamos nessa força, os jogadores que estão entrando, quando entraram em partidas anteriores, foram bem, mostraram sua qualidade, vão ter oportunidade novamente de mostrar o seu trabalho e a confiança que nós temos em todo o nosso plantel. Até domingo. Até domingo. Tá certo.